Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Bala o pente, gatilha primeiro, se eles brotar pode dar sem medo Em cima da lade só tem terrorista, de AK e de ponto 30 Os campanã tá lá no morrão, passando a visão Os criatã na contenção, tem pistola de fura na mão Se eles brotar eles vai cair, que é nós que vai sorrir A biqueira já volta a lucrar, e é só pistola puar Comemora que hoje tem festa, então parte o postinho Convoca todas as cadelas, que vai tá daquele jeitinho Paredão já tá estralando, as cretinas já vai rebolando E os manos já tão adorando, só dando pipu puar Já peguei a minha meiota, coloquei a pistola na cinta E eu fui fazer a roda em busca das bandida Comemora que hoje tem festa, então parte o postinho Convoca todas as cadelas, que vai tá daquele jeitinho Paredão já tá estralando, as cretinas já vai rebolando E os manos já tão adorando, só dando pipu puar Já peguei a minha meiota, coloquei a pistola na cinta E fui fazer a roda em busca das bandida E fui fazer a roda em busca das bandida DJ Boca! Comemora que hoje tem festa, então parte o postinho Convoca todas as cadelas, que vai tá daquele jeitinho Paredão já tá estralando, as cretinas já vai rebolando E os manos já tão adorando, só dando pipu puar Já peguei a minha meiota, coloquei a pistola na cinta E fui fazer a roda em busca das bandida E fui fazer a roda em busca das bandida DJ Boca!